Irmão Regis, Deus não faz o difícil Tudo já está liberado E as vezes nós achamos que Deus Está no segundo tempo do nosso jogo Aí nós olhamos para o céu e falamos assim Meu Deus, está indo para o acréscimo Aí você vai e fala assim Senhor, vai para os pênaltis, Senhor E ele me olhando para você e falando assim Meu Deus do céu É só tocar na água, meu Deus É só tocar Libera o tubarão Libera o tubarão Você vai sentindo aquele ano aí Dentro dessa caixinha aí Ele não vai crescer Vai jogar ele no mar Você joga no oceano Que Deus tem para você aqui nessa noite Jesus olhou para aquela mulher e falou assim Senhor, se eu te der essa água Para você beber De dentro de você No seu interior Fluirão rios de água viva Quer dizer Você vai ser uma fonte de água viva Quer dizer Quando você é fonte O mundo lá fora está com sede Aí Mateus sempre dizendo assim Vem aventurando aqueles que têm fome e sede Você vai precisando sair daqui como uma fonte Você precisa se liberar hoje Olha para você mesmo fazer Dá licença Porque quem está passando aqui é o escolhido de Deus Olha para a moção de fazer Dá licença a situação Eu aí na tudo posso Naquele que me fortalece Quem quer levantar a mão vai ter no glória Porque é isso que Deus está falando Existe uma fonte de água viva Dentro de você E uma linda salva de palma para isso Entendeu? Eu acho interessante Que Atos 16 Eu acho interessante Que Paulo, Silas Eles estão dentro de sua prisão Primeiro eles encontram Lídia Uma verdadeira de púrporas Já falo isso em tudo Que é púrporo Púrporo não é púrporo nem nada É uma cor roxa que vem do Lodos Púrporo não é púrporo nem nada Você tem que fazer isso aqui? Eu já falei isso aqui É que eu preciso de trazer um detalhe Para você E a minha previsão diz que No meio do caminho Ele ganha Lídia Vai para as mulheres para orar A pergunta é aqui As mulheres que estão orando Olha só o que ela fala agora As mulheres que estão orando aqui Amém É você que está falando E A Bíblia diz que tem uma mulher Adivinha que dava lucros Para os líderes daquela cidade De filipenses E na verdade Não era filipense Era em clube E se tornou filipense Por causa do Felipe O bom imperador Ele tomou governador Prefeito do líder O pai dele Chamava Felipe E ele quis mudar o nome da cidade Para filipenses Então todos que nasciam em filipenses E Felipe Se tornou filipenses Já falei isso aqui Filipenses era uma cidade Portuária Ela ficava no meio do caminho Tanto que ia para a norte Tanto que ia para a sul E Paulo embarca nessa viagem O maior funcionário da Bíblia É Paulo O maior evangelista da Bíblia E eu acho interessante Que Paulo entrou Dentro do navio E parou em filipenses Era uma rota De comércios Como se fossem santos hoje Muitos navios na época Ali era o plano humano Aí sabe o que Deus começa a me fazer aqui Entregar para vocês aqui Ali era uma rota De mercadorias Ali era uma rota De homens Aí sabe o que Deus faz? Eu pego toda a rota humana Para colocar o meu propósito Deus está falando para alguém hoje aqui Essa rota que você está tomando Eu vou aperfeiçoar ela Porque eu vou estar com você Nessa situação E o bom Que Paulo Ele quando diz Você vai orar Com Lídia Com as mulheres Vem lá Com uma jovem Adivinha Dava lucros Para o seu senhor na época E ela vem gritando assim Aí está o homem de Deus Aí está o homem de Deus E a Bíblia diz que ela vem gritando 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 Uma coisa que eu aprendo aqui Eu não vou ficar Empolgado Com elogios Porque tem gente que pode bater Nas suas costas E dizendo assim Você é a vida Você é o cara Mas são os seus piores amigos Da sua vida Não se luta Por quem chamou você de bonito Não se luta Por quem chamou você de gatinho Gatinha Não se luta Paulo E uma carinha Ele olha para trás Olhou para essa mulher E falou assim Espírito malívio Sai dessa mulher Agora E a Bíblia diz Que aquela mulher Ficou ali Berta Diz Paulo aqui Toma cuidado Que elogios Tiram você da visão Toma cuidado Que Muitos elogios Vão acabar te dando Você daquilo que Deus Tem para você Toma cuidado Que muitos Elogios Convites Muitas coisas Vai tirar você Do foco Do que Deus tem para você Paulo não se iludiu Sabe por que Paulo não se iludiu? Porque Paulo Conhecia a voz Do bom pastor Quem vai entender isso aqui? Levanta a sua mão E ela te fala Se eu conheço A voz do meu bom pastor E o interessante Que eu estava vendo hoje Lá Numa entrevista Um homem que cuida De ovelhas Aí ele falou assim Sabe o que eu acho interessante Que ovelha Quando você chama elas Ela entra para o aviso Os pode não Por isso que Deus pega uma Alegoria Literal Porque ovelha ouve Pode não Deus pega essa alegoria E fala Ei As ovelhas Ouvem a voz Dos homens E esse bom pastor É Jesus Cristo Que hoje É o Espírito Santo De Deus Ele quer te guiar Em paz Do verdejão Hoje aqui Ele quer É você As águas Tranquilas Hoje aqui Tu precisa Que refrigerar A alma Da glória Deus bem alto Ele está aqui Para fazer isso Com você Ele quer refrigerar A sua alma Ele quer te guiar Para a venceda Da justiça E pelo amor Ele E ainda que você Andar pelo vale Na suma da morte Não precisa Temer mal algum Porque ele está Com você A vara dele E o carregado dele Vai te consolar Se prepare A palavra está em seu favor Nessa noite E Deus está falando assim Ei Fica firme Porque existe uma beleza Dentro de você E a beleza É a santidade do Senhor A beleza É a presença do Senhor Porque querendo isso É a igreja do glória Levanta a mão Vai se enchendo Existe uma beleza Do Senhor Sobre a sua vida